O que é o Júnior? Luiz Gustavo abriu bem essa bola, entrada da área, puxou para o pé esquerdo, a batida do canto, gol, entrou para colocar fogo no jogo Dudu com a camisa 17, 3 minutos jogados. Música Passou na marcação, evadiu a área, cruzou lá dentro, tirou o goleiro, botou o Dudu para fazer, gol! Passou na marcação, ganhou o Diogo, o Bruninho lá dentro, o Dudu sozinho faz o terceiro Dudu, gol! Olha o Natan, desceu o Natan, linha de fundo, cruzou lá dentro, olha a chance do Dudu! Gol! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau